Onde nós estamos, Dedé? Sands Club, novamente. Sands Club e São Paulo. De novo. Vamos lá, que tem umas ofertas hoje. Vamos ver se tem mesmo, né? Uma dificada na casa. Não, mano, a metônia baixou. R$19,90. Ali, R$59,00, que é um kit. Aqui tem umas coisas diferentes. Kit de Natal, Dedé. Vem, ó. Um, dois, três, quatro latas. Eu não sei se tem esse gato, mas... Ah, tá. Panetone. Panetone de chocolate, de fruta e biscoitinhas. Olha isso. Ali também, ó. R$42,98. Tá vazio hoje, né? As palheres douradas. Com R$30,00, R$189,97. Olha que lindo. Um conjunto de bolsas. R$69,98. Richou R$189,97. A gente aumentaram. Foi pro preço normal. Eu paguei R$39,90, tá R$69,98. As duas cores. Hoje tem de madeira, que é R$69,90. Nossa, bonita de proteca, a gente usa bastante também, né? É. R$18,97 com R$12,00. Com líquido aqui, ó. R$36,13. Um líquido. Um líquido, hein? R$138,97. Uma amostra grátis nessa máquina aqui. É um por cartão. Uma sorra de gatinho. Peguei esse aqui pra Catica. Não sei se ela vai comer, mas... Né, Dedé? É frango ao molho. Pra lixo, mas vem 15 ou 30 litros com... 100 unidades. R$46,98. A carta do Mr. McClick é ótima. Eu gosto. Vem um com uma bombinha de espirrar. E o refio, R$16,98. O Limpol também. Limpol tá R$6,82 com R$6,00. Sai R$1,14. Vamos experimentar, ó. Tá bom? Panetone do Suns Clube. Nada. Quero experimentar. Abaixou, né, o preço? Era R$26,00 ou R$29,00? Não. Era um pouquinho. Baixou um pouquinho, coisa só. Acho que era R$22,00. R$22,00 cada uma. De um quilo, né? Eu já tenho o donuts. Olha que bonito. Não tem preço? Esse tem. Gente também. Muito gostei. Aumentou, né? Aumentou. Já aumentaram um pouquinho. Aumentou. Ai, mas é uma delícia. Hã? Acho que é bolo choco. Ah, mas é... Parece... Choco é de chocolate. Eu sei. É... R$9,90. Vamos experimentar bacalhau agora. Pode ficar pra ela. Ai, moça, eu perdi o cheio. De nada. Perdi o bacalhau também. Nossas laças. Quero experimentar. Dá R$21,99. A gente almova. Você já almova. Você faz ele direto. Ó. Dá sadia. Tá R$17,58 o peru. R$16,70. Não sei qual é a diferença. Esse daqui tá R$16,60. Que é da Perdigão. Esse é temperado. R$17,58 o supreme. R$13,69 o quilo. O Chester R$16,69. Esse acho que é o temperado. Esse eu não gosto. Gosto em tempero. R$19,58. Não precisa descongelar. Aqui tem R$18,90. Aça fácil também. O frango. Não. Perú. Esse é o Fiesta. R$19,98. Olha que legal. Olha o churrasquinho aqui. Olha que legal. Olha que delícia. Olha o churrasquinho, olha. Olha o churrasquinho, olha. É com sal, né, Silvinha? É. Eu vou comer. A gente não come manteiga com sal, mas essa daí é gostosa. Olha, o pêssego tá barato, mas... Mas dá pra escolher, viu? Tem umas caixas boas aqui atrás. Aqui e lá atrás. Estou falando tudo errado. Olha, é R$6,97 o quilo. Aqui a caixa é R$11,97. Peguei o pêssego. Minha mãe ama pêssego. Vamos experimentar o churrasco. Olha, que delícia. Uma delícia. Olha, R$9,90. Esse tá baratinho, hein? Esse daqui é esse tal, né? Esse dá pra levar. É, esse dá. Tem napolitano, flocos, creme e só. A floca tá mais cara. Mas sai R$4,78. R$19,12 com um litro e meio. Quatro coca-cola. E aqui sai R$4,88 com meia dúzia. Essa é um pouquinho mais forte. Olha, esse bolho tá barato. R$7,98 por R$5,98. R$6,98. R$6,90 gramas. Deixa eu ver. R$2,58 o leite paulista integral. Tá barato, né? R$10,98. Não, essa aqui. É. Essa é R$10,98. Essa R$19,98. R$19,98 vem meio quilo e ali também. Mas essa daqui é da grande pelada italiana, ó. Com três. R$11,98 sai três e R$99 cada um. Comentar um preço legal. E que a Dede vai pegar mais um salsarete. Salsarete é uma delícia. A gente se formava pegado grandão, mas não acha mais. Conseguiu? Pera aí que eu te ajudo, né? Peguei. Sai... R$3,57. É. Hoje tá um pouquinho mais caro, então. Meu amor de marido. R$22,98 com dois litros. Aqui nós pagamos R$35,00. Tava R$35,00. Que era o roxo. Eu não tenho hoje. Mas ele abaixou. Tá R$32,98. Olha o óleo de coco pra quem usa. R$25,90. Neste tom tá R$10,98 com... R$400,00. Uma latona. No trem R$89,98. Acho que é novo, né? O toddy R$10,98. O toddy de pacote R$9,25. O toddy que vem... Acho que várias embalagens. R$15,99. O latte do padre da Nestlé R$10,98. Uma latina com R$750,00. Mas R$29,98. O pacotão. Sustage R$29,98 com meio quilo. E aqui são o café. Tudo com... R$9,78. Ah, esse daí é uma delícia, né? R$9,78? Barato. Porque em outros lugares é R$15,16. Esse daqui... Deixa eu mostrar, Dada. É o café americano da Fazenda. Esse da Fazenda é mais forte, mas... É um sabor maravilhoso. As cápsulas da Dut Gusto tá R$14,90. Vários sabores, mas não tem todos, né, Dedé? Não, não tem. Aqui tem algumas que eu não conheço. Essas daqui é da... De Três Corações. Tá R$13,98 também. Vários sabores. Ó, o... O pão de mel era R$19,98. Tá R$14,98. Aqui. Continua o mesmo preço. Ah, não. Abaixou. R$15,98. Nós pagamos R$19,90 da outra vez. Mostrei pra minha mãe. Não. Que eu gravei, ó. Vamos ver se é R$10,00 e pouquinho. Deve ser boa essa bolacha. R$10,98. É, R$10,98. Mas só... É uma delícia. Pira aqui. R$10,98. Sai R$2,75 cada um. Ó, a torrada balbuco com R$4,00. R$9,98. Também tem multigrãos. Sucrilhos R$24,98. Esse foi de sortida. Olha, dá uma olhada. Põe em pé, Dedé. Acho que tem um metro. Ai, é R$47,98. Olha, nós acho que tá o mesmo preço. R$15,99. De chocolate. De fruta também. Na balbuco. Esse daqui tá R$18,98 com 550 gramas. Esse é R$23,00. Esse é R$10,98 que é da Bisconde. Hoje não tem o tom, viu? Hoje tem bastante foi. Olha que bonitinho esse. É os cartas. R$49,98. Vem meia dúzia de cartas. Ó, que bom. Ah, esse que é lindo. R$79,98. Aquele que eu levei acabou. Olha esse, a balança. R$69,98. Tá? Que bacana. Organizadores de acrílico. R$119,99. Vem cinco peças. A gente já comprou, mas eu comprei da Pla Sutil. Pla Sutil. Pla Sutil. Esse daqui é organizador de... Vinhos. Olha os copos, Dedé. R$79,90. É. Vem quatro. Jarra. R$59,98. R$8,98. Olha as taças. Ah, não. É taça pra suco. R$59,98. Essa também, ó. Mas essa é de plástico. De acrílico, né? R$49,98. Vem meia dúzia. Aqui tem talher. Essa daqui, seis taças. R$69,98. Acho que tem talher. Essa também, R$69,98. Formas de silicone. R$69,98. Aqui três... Três tigelas com tampas. Com tampa. E tem R$39,90. Ah, e o cortador. Olha que bacana. Tem o cortador e o secador de salada. R$140,00. Que me pediu pro moço ligar. Ela de R$259,00, né? Eu não sei quanto era. Acho que era isso. Por R$129,00. Tem a Rena. R$359,00 por R$129,00. Não. De R$359,00 por R$259,00. Mas é enorme. E só tem isso. Não tem nada que tinha no site. Eles colocaram um monte de coisa lá e não tem nada. Isso porque a promoção começou hoje. R$14,90. E esse aqui abaixou bem. R$59,00, R$59,90. Daqueles pratos azuis. Deixa eu ver quanto é o que isso pisca. R$59,90. Já prefiro os pratos. Quatro aqui. R$69,90. Vou levar o pãozinho que nós ligamos fã. Esse aqui. Sai R$11,97. Vem R$12,00 e sai R$1,00 cada um. Vou levar o de gergelim. Com gergelim. As flores estão R$23,90. Olha que lindo. Lindo, né? Lindo para as cores lá dentro. A Rosa, não sei. Eles não colocaram ainda. Vamos embora já. Chega, né? Você não ia ver verduras? Vou almoçar hoje aqui. Linguiça, pão de alho, churrasco, panetone, a gente vai comer. E aqui está R$79,90. Mas não tem, meu amor. Não é? Ah, tem sim. R$50,90. R$50,90. Chinelo da Levis, olha. R$39,90. É masculino, mas é bonito, olha. Vamos ver se esse croque serve em mim. Está grande. Está bonitinho, olha. Vamos embora, Dedé? Vamos, né? A gente pegou aquele poste lá, que é uma árvore de Natal. E eu peguei os pratinhos para cozinhar, lógico. Aí a gente pegou um vetorado. Deixa eu mostrar. Espera aí. Segura aqui. Só porque estava fora da embalagem. Não é porque vai vencer, não. Foi R$2,97 cada um. E o Piracanjuba foi... Só porque também estava fora da embalagem, né? Violaram, né? Não, eles tiraram. Foi R$2,50 cada um. Também foi mais barato. E o Guaraná foi R$3,99, né, Dedé? Chega, já compramos o que precisava. Quer dizer, o que precisava mais ou menos. Nós éramos atrás das promoções que saiu. Foi. E compramos o... Comprei o pratinho, que eu vou mostrar. E aquele poste árvore é lindo. Chegamos. A Tita está aqui, olha. Está quentinha. Vou mostrar os pratos. Esse foi R$59,90. Era R$89,90. Saiu R$7,40. Minha mãe adorou, né, mãe? Minha mãe aprovou. E nós compramos o poste de luz. Que eu vou abrir aqui com vocês. É lindo. Esse foi mais caro. Esse foi R$129,90. É assim, ó. Aí, vira aqui e encaixa. Vamos ver se eu consigo. Ai, consegui. Pronto. Agora a gente liga, ó. A entrada é comum. Tem as... Acho que é cerejinha, né? Acho que arruma que nem eu fiz ontem na minha... Na guirlanda que eu montei. Ó. Vai ajeitando. É, vira de pra cá. O pessoal vê, né? E ele acende os... Pisca-pisca. Os enfeites de Natal que eu coloquei. Olha, meu tripé. Deixa eu ver. Ó. Tem um metro e vinte e um. É uma graça. Eu vou abrir os pratos aqui. Foi... Ah, já falei, né? R$59,90. Me ajuda. Me ajuda aqui, irmã. Abre. Por favor. Vem da caixa, vem quatro. Um azul menorzinho. Eu acho que o maior, era tipo... Acho que é um suplá, né? Os outros vem quatro. Quatro azul. E esse azul e branco também. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.